Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eles não querem mijar, vocês sabem que eles vão fazendo banheiro Eu conheço o Diego, viu o Bola? Fazer banheirão Ainda mais o Bola, quer sacar o moletom Fazer o Bola? Você tem vontade de fazer banheirão com o Bola? Eu faria Você faria banheirão com o Bola? Daqui eu pegaria o Bola, o Cadu e o Alpizela Deve ter uma tripa Mas geralmente quem é muito alto não... É, é o L, né? É o L? É, tem isso? Tem, hein? Quem é muito alto não tem gereba? É porque não aparece tanto, provavelmente seja o mesmo tamanho do meu, por exemplo Só que aí como ele é grandão fica... Ah, entendi A gente trabalhou muito... Daí o L é assim, ó, o alto com coisa assim ou o baixo com pano A gente trabalhou muito com anão, né? Ai, eu nunca tinha parado para pensar nisso O Pedrinho, ajoelhadinho, ficava com o sandinho no chão Ele ficava cocadinho assim, né? Aquele fim... E é verdade Então, ó, a teoria do L é assim Se o cara é em pé Isso Fecha aqui para mim, por favor, corta aqui, meu filho, aí, ó A teoria do L do Diego Beck é Se o cara é alto Agora, quando o cara é baixo É baixo e pintudão Exatamente Outra coisa que tem que se observar É a cor do lábio A cor do lábio é a cor da cabeça Vai no espelho agora, galera Valendo! Todo mundo mostrando o lábio É a cor do morango E o da menina é a cor do mamilo E a cor da... Quando tu faz assim, com a vagininha Ah, entendi É a cor do lábio também Entendi E você vê, quando ele vai explicar da mulher, ele é todo delicado, né? É Não está acostumado Faz tempo que eu não... Mas é gostoso Faz muito tempo que você não beija uma mina Não Ele falou que ontem pegou oito mulheres lá Não, eu peguei uma... Ontem? Pegou muita mulher Você tem que sair para mijar de novo? Você tem que sair para mijar de novo? Você tem que sair para mijar de novo? O cara pegou oito mulheres? Pegou Ele? Cala a boca Ah, você não pegou nenhuma Eu não peguei Vamos rachar Vamos dar umas três, quatro Tá bom Porra Onde você foi? Casa do Twic Puteiro Ai, Jesus O cara, o Diego Becker Ele parece... Cara, a volta do banheiro eu não entendi